Música Aqui no Espaço Multiuso, aconteceu o projeto de assessoramento e acompanhamento pedagógico, que tem como objetivo implementar as redes e sistemas de ensino, o programa Pró-Infância. A organização levou brinquedos para fazer os professores lembrarem da infância e refletir como melhorar o ensino das crianças até 6 anos. O desafio é sair do meu entender como coordenadora desse projeto, é sair de uma visão adultocêntrica e trabalhar a partir das linguagens infantis, escutar mais as crianças e desafiá-las nessa escuta, desafiá-las para que elas possam ser sujeitos que criam, que imaginem, que fantasiem, que brinquem. A educação infantil é um espaço super importante, é um espaço onde a criança nessa faixa etária vai se constituindo. Esse projeto atende a 150 municípios das regiões central, noroeste e norte do Rio Grande do Sul. Para que a gente possa qualificar as práticas e para que a gente, de fato, tenha uma educação de excelência de 0 a 6. Então, este é um desafio, junto com os municípios, de que se possa também expandir o atendimento, junto com essa expansão, uma qualidade. Não só a expansão, mas também a qualidade desse atendimento. O objetivo é reunir os profissionais envolvidos na educação infantil. A gente não quer que venham só gestores, secretarias de educação, com as suas coordenações, mas que venham o pessoal que trabalha lá na ponta da sala de aula. Então, além de fazer essa formação aqui, a gente quer que os municípios façam um trabalho de realizar formações nos próprios municípios. Então, a gente faria uma espécie de rede. A gente vem trabalhando aqui e eles conseguem trabalhar nos municípios essa formação, para que se tenha também a compreensão da importância de processos formativos lá nos municípios, junto com seus gestores, junto com as pessoas que fazem o dia a dia da escola. Legenda Adriana Zanotto